Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia, Chuventania. Salve, seu Ventania. Muito obrigado. Eu estava com realmente muita saudade de conversar com o senhor. Que bom que o senhor pôde vir hoje. Quando a palavra é frutuosa, quando há algo útil a dizer, presente posso estar. Que bom, seu Ventania. Eu gostaria de ter conversado com o senhor há mais tempo. Tem tanta coisa acontecendo. E queria muito saber a sua opinião quanto a estas coisas que acontecem. O senhor me permite começar uma pauta ou o senhor gostaria de abordar algum assunto? Uma conversa sempre inicia com uma pauta, pois a pauta pode ser sua. Se eu estiver à altura das respostas. Muito obrigado. Seu Ventania, com base com tudo que aconteceu nessa pandemia, agora parece que está aparecendo uma cura um pouco mais efetiva. Como foi a sua visão durante o processo inicial e como está sendo agora? O que o senhor entende e percebe como isso? Tudo que está acontecendo na nossa existência, na nossa realidade agora. Uma lamentável perda de vidas, um abalo cármico, um desencarne em massa, onde foi utilizado a força de hordas espirituais de todas as egrégoras, a queda de máscaras e a capacidade de enxergar o que seus governantes podem fazer. Então eu devo concluir e entender que tudo isso que aconteceu foi com um propósito, um determinado fim, e não apenas como uma casualidade, vamos colocar essa palavra, se é que eu posso utilizar ela. Não foi uma doença que brotou no ar e saiu flutuando por aí. E se sabia, no mundo espiritual, que teríamos muitos desencarnes. E muitos desencarnes, antes de ser o encarne, sabiam que desencarnariam sob a pena de uma pandemia. Essa não foi das piores. Essa não foi das piores. Espere algo pior nos próximos anos. Ainda teremos que lidar com uma situação pior que essa? E mesmo assim, muitos ignoram e dizem que não existe. Eu não sei como colocar uma... Isso é verdade. Tem pessoas que negam coisas básicas como o cuidado consigo mesmo. Então, o esperar de algo pior seria talvez uma mutação dessa situação atual ou algo novo gerado? Muitas culturas do passado sofreram interferência, seja de dilúvios, de pragas, onde o mundo era destruído para haver uma reconstrução de tudo. Isso ficava na história. Hoje, se isso acontecer, muitos ignorarão, pois acreditam que sempre está havendo um exagero de uma das partes. O problema é que, no caso de uma pandemia, inclusive maior do que esta, ao chegar em alguns países provocados por seus governantes ou simplesmente pelas ideias de seus habitantes, pois os governantes nada mais são do que a eleição que as ovelhas fazem para colocar os seus governantes lá no seu púlpito, Eu poderia dizer que a nação deste país hoje é vista como leprosos diante dos outros, pois ignora, ignora as situações e simplesmente não obedece. E ignora, acima de tudo, o próximo. Não respeita o próximo, não respeita a si mesmo. Essa é a questão do desencarno em grande escala nesta terra. Entendo. Entendo o que o senhor quer dizer. E com essa primeira pandemia, vamos colocar, essa primeira pandemia, nesse momento, essa atual, nós vamos estar um pouco mais preparados para lidar com a próxima? Não. Em equipamentos, sim. Mas o povo precisa se doutrinar, e aqui não há doutrinação. Ou seja, o passo consciencial que foi dado foi muito pequeno ainda? Neste país, sim. O passo foi muito pequeno. Virão outros problemas e muitos ignorarão. Não houve evolução suficiente. Na verdade, muitos se preocuparam com suas próprias vidas, olhando para seus próprios umbigos. Arrogativa ao Deus. De muitos foram ao Deus desta terra, e não ao Deus verdadeiro, como eu sempre cito. Aquele Deus dos exércitos, que mata o próximo, Aquele Deus egoísta, que representa justamente vocês. Foi isso que ocorreu. As pessoas deixaram de olhar para o mundo como um todo, mas preocuparam-se, muitas vezes, com o seu próprio umbigo, com seus próprios luxos, e não se preocuparam com as verdadeiras necessidades. E o exemplo disso é que na hora de poderem escolher, muitos escolhem e escolherão. E escolheram errado. Pois essa doutrina deve vir de dentro e não de fora. A mudança não deve ser comprada. A pessoa deve ter consciência. Como pode alguém ser consciente se ela não busca conhecer o que ocorre ao seu redor? E esta é a grande tendência desta nação. A nação limitada por suas fronteiras, que ao receber tudo de fora, olha com desdém, com desprezo, com ignorância, e não aceita sequer a imposição de conhecimento externo. É como o gado que come somente um tipo de ração. Coloque algo diferente e ele não o consumirá. E ele vai, mesmo assim, se houver uma quantidade menor de sua ração, ele vai emagrecer, mas não vai aceitar um alimento diferente. Pois ele não se adapta. Entendo. Então, mesmo com tudo isso, nós estamos falando de Brasil. Numa observação um pouco mais global, houveram países que tiveram um passo evolutivo com essa questão e conseguiram ter fazer como conjunto, como nação, um entendimento do que eles podem estar fazendo para, não somente num culto ou numa busca espiritual, mas numa busca no respeito de humanos com humanos para superarem isso. em outras nações onde há, principalmente as nações que sofreram com guerras, se chegarem nessas nações e disserem esta doença se cura com três banhos diários, todas as pessoas passarão a tomar esses três banhos diários. se esta mesma instrução vier para cá, para esse povo que não sofreu intensamente, pois aqui existem muitos países dentro de um, existe o país do pobre, o do rico, o do semi-rico, do semi-pobre. Se for dito aqui, tome três banhos por dia e a doença não alcançará a sua casa, mesmo assim ele colocará em dúvida. e talvez deixe até de tomar o banho achando que estão hipnotizando a nação. Pois é aí que se divide. É uma nação dividida, é um povo dividido. Isso é o resultado de muitas etnias e muitas misturas e muitos interesses. Posso citar a religião da Umbanda como exemplo? Por favor. Quando foi criada a Umbanda? Foi criada, se eu não me engano, em 1904 por Zélio de Moraes, fundada aqui no Rio de Janeiro em, se eu não me engano, em Niterói. E você acreditou nisso? Acredito que ela tenha sido trazida ao conhecimento geral. Ela já estava no astral cinco mil anos antes, esperando o momento certo de atuar. E aquele médium que fundou a sua Umbanda branca, ele simplesmente trouxe a versão branca à Umbanda, porque foi um branco incorporando um índio. Sim. Mas muito antes disso, os cultos africanos e os cultos ameríndios desta terra já trabalhavam com incorporação e, inclusive, com intercâmbio de espíritos. Espíritos negros incorporando já em seus pajés índios, assim como índios incorporando em negros, mas até este momento não foi reconhecido como o culto. Mas eles também são gente. Eles também são gente. E muito mais evoluídos espiritualmente do que vocês. Brancos. Não entendo o que o senhor quer dizer. Em um determinado momento, um branco funda. Pois a umbanda branca é evoluída, a umbanda negra é evoluída, a umbanda índia é evoluída. E as três juntas formam a verdadeira umbanda. Portanto, não queiram dar datas, pois muito antes disso, as entidades já estavam trabalhando e intercambiando seus conhecimentos. Até o dia que deram esta data e escreveu-se num papel. Muito antes disso já existia o culto. Entendo. Porque é que vocês só aceitam a criação de algo a partir do momento que é colocado sobre o papel. Nações ágrafas não têm o direito a serem donas também dessa espiritualidade, pois vocês falam tanto da descoberta desse país. Acaso outros navegadores não pisaram neste país? Antes, muito antes que uma carta tivesse sido escrita, tem que ser somente aceito quando é colocado no papel. E nações que passaram por aqui? E outras nações das estrelas que passaram e passam por aqui e são ignorados. A nação ignara é aquela que vai perecer. E agora pegue todo esse exemplo e coloque no mesmo assunto que iniciamos quando começamos a falar sobre pandemia. Ou seja, um conhecimento que é passado abertamente para que você tenha uma prevenção ou que cure algum problema se ele não está, digamos assim, declarado num papel ele não é aceito. Ou seja, vem uma informação de um país que está superando uma dificuldade, de uma forma de superar essa dificuldade se ela não vier sobre uma carta registrada, sobre uma notícia, sobre uma qualquer órgão, qualquer documento que seja direcionado aberto ao público de forma registrada, vamos colocar assim, essa informação não vai ser dominante acima de tudo. Ela não será, digamos assim, colocada em prática e isso se perde muito. Se a tal vacina vier de uma nação pobre, ela não será aceita. Cite uma nação pequena da sua existência de hoje. Uma nação pequena? Haiti, o sofrido Haiti, não é? Sim. Se disserem que a cura veio de lá, vão dizer que é algum tipo de mesinha ou magia feita pelos homens de lá. Como pode um pobre criar uma vacina, não é? Pois eu digo mais, nesta terra já é a cura do câncer. Mas vocês não querem a cura do câncer. Vocês brancos, não. A indústria, não. Como pode uma floresta tão vasta não conter todos os remédios para tudo? vocês têm. Mas não querem ter. Assim como outras doenças. Assim como esta de agora. Ah, se esses pajés do passado estivessem aqui. Mas vocês estão matando seus pajés. Trocando territórios por pasto. Vocês estão destruindo a sua cultura. ignorando aqueles sábios africanos, mudando inclusive suas culturas, alterando o seu DNA espiritual para religiões dominadas por sempre brancos. Sempre ternamente brancos. Somente aquilo que é alvo é bom? Temos uma ideia muito errada do que é o alvo, seu Ventania. Temos uma ideia muito errada do que é o alvo, que o que é alvo aos nossos olhos pode não ser para nossa alma. Se vocês não sabem nem mesmo a que Deus seguir, admiro muito os povos pagãos, que fazem um pedido a um deus e se não for servido vai pedir ao outro que cuida deste assunto. Aqui, sem perceber, vocês servem a dois deuses, o deus deste mundo e o deus verdadeiro. Inclusive comprovado isso através das suas escrituras sagradas, quando o tal deus fala de forma direta ou indireta. Quando fala direta, seria a própria expressão dele, mas quando é falado através de um outro homem, colocam palavras nele, em seus textos, na boca de deus colocam palavras. Dizem inclusive que ele mandou matar nações inteiras, pais, mães, crianças, crianças de colo, animais, camelos, ovelhas, não deixando nada que é verde de pé. Ah, mas foi deus que mandou eu dizer, partir deste momento que você começa a interferir na existência de deus. Então, quando disserem faça a sua vontade, deixe de ser hipócrita e diga, faça-se a minha vontade, porque muitas vezes a vontade dele, o criador, lá no centro do universo, não é ser adulado, não adianta dizer só vós o senhor, só vós o altíssimo, ele sabe disso, não adianta gritar, ele sabe disso, não adianta invocar, evocar, espernear, se você é hipócrita, ele não vem a você, quem virá a você é aquele deusinho menor, que atende suas necessidades de compras e misérias terrenas. a divindade central muitas vezes não te ouve, mas está presente dentro de você se pedir para a parte dele que existe dentro de você. Então, quando fizerem suas decisões por seus governantes, quando estiverem diante de uma pandemia, quando estiverem lendo notícias, perguntem a este ser interior se aquilo é verdade e a consciência renascerá. você não precisa das palavras, da escrita, da mente de outrem para ser culto ou saber de algo. Basta ouvir a voz do silêncio, pois muitas vezes o silêncio é o melhor conselheiro. Entre uma notícia do lado de cá e outra do lado de lá, ouça a sua consciência, pondere e saiba o que é certo e errado. E não seja egoísta em situações de desespero. Em uma próxima fase de pandemia, pensem no coletivo. Não sejam egoístas, não sejam hipócritas. E digo muito mais. Enquanto muitos aqui pediam o fim da pandemia para que pudessem voltar e trazer o pão de cada dia para casa, muitos que vocês elegeram como governantes não desejavam que acontecesse o fim justamente pelos denários, pela venda de suas almas. A história somente se repete. simplesmente se repete. Mas que o tempo passe e as coisas continuam a mesma. Não mudou muita coisa. O egoísmo, o interesse em seus benefícios próprios, mas acima de tudo no poder, no controle deste rebanho continua nas mãos dos lobos. isso é uma triste realidade, seu Ventania, mas... O próprio rebanho elege o lobo. sim. E me dói mais ainda de que muitas das vezes esses rebanhos, todos nós que fazemos parte desse rebanho muitas das vezes querem e agem como lobos com as pessoas mais próximas dentro de casa. Então esse é o reflexo que muitos de nós não percebem que o nosso líder, os nossos governantes, seja aqui ou em qualquer parte do mundo, são reflexos do seu povo, um povo que quer se dar bem acima de tudo, um povo que muitas das vezes não se deixa perceber não nem por uma questão de religião ou lei, mas pela questão da própria consciência, sabendo que está agindo contra ela e mesmo assim vai por um benefício momentâneo do dinário, por exemplo. Esta nação é um exemplo do que não se deve seguir nas questões de imigração. Você pode observar que grandes nações que receberam imigrações receberam, respeitam e convivem bem. Nações que começaram praticamente juntas. Mas aqui é a nação de imigrantes que não aceitam os imigrantes, das pessoas que não têm o acesso a tanto conhecimento e mesmo assim querem ter menos ainda. É a nação imperialista. Cada ser aqui se sente dono desta terra como se esta fosse a melhor de todas. A terra é boa, o que caminha sobre ela não. Portanto, deixem de ser egoístas. Assumam que o que vem de fora também é bom, assumam que vocês podem produzir algo bom a partir do momento que houver a união. Porque a desunião destrói uma nação. O exemplo disso também posso citar a grande nação controladora do mundo que também passa a se subdividir nos seus ideais pois existem também interesses próprios egoístas. Pensam como uma nação mas começaram a ruir dividindo-se em seus pensamentos e interesses acima de tudo. Entendo o que o senhor quer dizer. Hoje em dia a política não é mais tão discutida mas sim a defesa de dois lados que todos eles têm seus erros e acertos mas que não se parece que não se enxergam os erros e sim apenas a defesa de um lado. a questão do politicamente correto na verdade não tem que ser politicamente correto deve ser correto abre alas para todos mas o excesso de liberdade faz com que cada um crie sua própria teoria e produza pequenos polos anárquicos no sentido de anarquia de não haver alguém que o governe polos sem governo que farão com que vocês se dispersem como uma torre de babel inclusive mudando a língua a estrutura do idioma por questões filosóficas o meu conselho leiam estudem mas parem de pensar com essas mentes tão revolucionárias egoístas querendo fazer algo diferente para deixar a sua marca o veneno do seu ferrão na sua comunidade pensem como um todo pensar como um todo significa muitas das vezes engolir o próprio ego engolir o próprio veneno se dedicar não somente a si mesmo mas ao seu próximo isso é difícil para muita consciência seu Vantanil a primeira coisa é pensar que dentro da sua realidade ela não é a única em porcentagem a religião de vocês deve ser o que menos de 5% desta nação não há como dizer que os outros estão errados porque vocês são muito pequenos há como respeitar mas aqueles outros a maioria tende a não respeitar as minorias este é o grande defeito e o câncer da nação a falta de respeito pelo próximo não é tolerar é respeitar tolerar você não é tão bom assim para tolerar você não é o dominante de fato respeito integração aprendizado estudo tudo que é necessário para que haja realmente as mudanças eu me sinto iludido depois dessa conversa em algumas partes porque eu tinha a ilusão de que tínhamos dado um passo para uma melhoria algumas pessoas teriam digamos assim tido a percepção para ter essa consciência mas mesmo assim as que tiveram a porcentagem não é digamos assim não gera um efeito tão grande quanto eu achei que geraria mas mesmo assim é o pequeno eco de voz em um túnel que um dia pode encontrar a luz muitas pessoas que antes não tinham essa consciência agora passarão a ter mas cuidado com os cegos que guiam os cegos passem a enxergar neste momento em que vocês passam por essa pandemia o momento de introspecção surgiram curadores em cada esquina pensando na cura do próximo de fato ou utilizando essa pandemia essa situação desconfortável como meio de ganho dos seus denários de verdade é verdade não é a todos que é dado o dom do aconselhamento não é a todos que a espiritualidade outorga pois uma palavra mal dita pode destruir a vida de alguém eu acredito que qualquer um que tenha um estudo um conhecimento da espiritualidade sabe que essa palavra mal dita pode destruir alguém destruir a si mesmo mas muitas das vezes os dinários falam mais alto pessoas autoproclamam-se não é mesmo é a queda das máscaras no tempo do mestre jesus era igual surgiam mestres em todas as esquinas aconselhando e dizendo macaqueando não é mesmo suas ideias dizendo-se mestres ascensos e evoluídos mexendo com a vida das ovelhas que estão desesperadas hipócritas grandes hipócritas mas cada um será julgado no tribunal da própria consciência pelos seus erros e acertos de fato bom pelo menos eu me esforço para tentar ter o mínimo de julgo possível quanto a essa questão e seu ventania eu lhe peço de coração conforme o senhor puder conforme o senhor puder venha mais traga mais palavras traga sua energia para esse seu filho que está cansado para mim também que está passando por uma dificuldade danada e da forma que o senhor puder ajudar todos que ouvem essas palavras porque trazer consciência é um trabalho tão difícil seu ventania posso dizer por que escolhi o nome ventania também devido as minhas origens as encarnações tanto como cigano que é o povo do vento como as outras os outros episódios em que o vento esteve envolvido quanto a divindade aérea que eu segui em uma encarnação mas escolhi esta linha de trabalho por ser uma das menores e os chamados exus de linhas menores muitas vezes são deixados de lado como se não tivesse importância e eu escolhi uma das linhas que talvez fosse a mais humilde do rebanho da chamada ganga hoje de uns anos pra cá com o advento da sua tecnologia e o meu minhas poucas palavras que foram ditas por aí você percebeu quantos exus ventania surgiram hum hum sim vou propor um teste muitos acham que estão com entidade ventania assim como muitos acham que estão com entidades você médium pois todos são médiums façam o teste no momento de sua incorporação peça para que a entidade feche os seus olhos e você mesmo caso não consiga para que alguém feche de alguma forma através de uma venda ou o que for traga duas velas uma branca e uma preta apagadas coloque no seu colo cobertas por um pano sem que ninguém tenha visto inclusive tem um misturado a direita a esquerda a direita a esquerda para que ninguém saiba se houver entidade com a sua mão direita pegue a cor negra ou branca mas diga vou pegar a cor tal porque a entidade incorporada estando com os olhos do médium vedados ou não saberá onde está porque ela ocupa esse espaço ela não vem cega eu acabei de fechar a maioria dos terreiros agora eu acabei de esvaziar pela metade eu acabei de quebrar o sistema de crença de muitos portanto façam esse teste ou não isso é um teste de fé um teste de fé antigamente se utilizava brasas não é mesmo é verdade façam esse teste agora mas essa não é a minha intenção a minha intenção é que cada um tenha conexão maior com a sua entidade seja ela qual for e que você trabalhe de fato não incorporado pelo animismo mas pela entidade e tenho dito está certo seu ventania muito obrigado muito obrigado peço ao senhor que volte mais vezes tenho muitas perguntas sobre magia muitas questões de como desenvolver e melhorar esse trabalho mas eu creio que hoje foi necessário esse assunto numa próxima oportunidade falaremos sobre magia é um dos assuntos que me interessa poderemos falar sobre assuntos muito mais interessantes afinal de contas no meu momento de retirada muitos ficam frustrados devido a minha forma de ser e falar mas alguém tem que dizer não é mesmo quanto que a minha voz tenha sido ouvida e chuventania se despede que a minha voz tá